O conselheiro Renato Martins Costa assumiu no dia 1º de fevereiro o cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ele sucede o conselheiro Sidney Beraldo, que esteve no comando da mesa diretora do órgão no exercício de 2023. Também tomaram posse o vice-presidente Antônio Roque Cittadini e a corregedora Cristiana de Castro Moraes, que terão o mandato de um ano na direção da Corte de Contas Paulista. Eleito por unanimidade pelo colegiado durante sessão especial no Auditório Nobre, ocorrida em 6 de dezembro, Renato Martins Costa assume pela quinta vez o comando do TCE paulista. O conselheiro ingressou na Corte em abril de 1994 como representante do Ministério Público do Estado de São Paulo. O termo de posse foi assinado em ato na sala de reuniões da presidência, que contou com a presença de conselheiros, auditores, membros do Ministério Público de Contas, chefes de gabinete e representantes de diretorias e setores do órgão. Uma grande honra e uma grande responsabilidade. Hoje tivemos a posse administrativa, os mandatos se encerram em 31 de janeiro. Então hoje, 1º de fevereiro, foi feita a transmissão administrativa aqui, nesta solenidade simples, porém carregada de significado, no gabinete da presidência. Assumimos a conselheira Cristiana, a corrigidoria, o conselheiro Roque, a vice-presidência, e eu, a presidência do tribunal, imbuídos todos dos melhores propósitos de continuar a bem servir a sociedade de São Paulo pelo cumprimento das nossas obrigações e tentarmos preparar uma comemoração dos 100 anos digna da nossa história. Há muito o que fazer, mas a vontade de acertar é muito grande. Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Renato Martins Costa esteve à frente da presidência em 1997, 2004, 2012 e 2018, além de ter participado, por outras vezes, do comando administrativo da Casa como vice-presidente e corregedor. Nomeado procurador de justiça em 1991, foi assessor do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Exerceu ainda as funções de secretário do governo em 1994 e de secretário de Estado Adjunto de Defesa do Consumidor entre 1987 e 1988. Também presidiu a Associação Paulista do Ministério Público no bienio 90-92 e o Conselho Fiscal da Confederação Nacional do Ministério Público em 1994.